Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. O louvor de Deus cantemos. Com fervor no coração, pois agora a hora se está, nos convida a oração. Nesta hora foi-nos dada gloriosa salvação pela morte do Cordeiro, que na cruz trouxe o perdão. Ante o brilho de tal luz, se faz sombra ao meio-dia. Tanta graça e tanto brilho, vinde a unir com alegria. Seja dada glória ao Pai, e a unigênito também, com o Espírito para grito, pelos séculos. Amém. Feliz o homem que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem que observa seus preceitos. Que não pratica maldade em sua vida, mas vai andando nos caminhos do Senhor. Os vossos mandamentos, vós nos destes, para serem fielmente observados. Oxalá seja bem firme a minha vida, em cumprir vossa vontade e vossa lei. Então não ficarei, então não ficarei envergonhado, ao repassar todos os vossos mandamentos. Quero louvar-vos com sincero coração, pois aprendi as vossas justas decisões. Quero guardar vossa vontade e vossa lei. Senhor, não me deixeis desamparado. Demos glória a Deus, Pai, onipotente, e a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Feliz o homem que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Meu coração, por vosso auxílio, rejubile. Até quando, ó Senhor, me esquecereis? Até quando escondereis a vossa face? Até quando estará triste a minha alma? E o coração angustiado cada dia? Até quando o inimigo se erguerá? Olhai, Senhor, meu Deus, e responde em mim. Não deixeis que se me apague a luz dos olhos E se fechem pela morte adormecidos. que o inimigo não me diga eu triunfei Nem exulte o opressor por minha queda Uma vez que confiei no vosso amor Meu coração, por vosso auxílio, rejubile. E que eu vos cante pelo bem que me fizestes. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Meu coração, por vosso auxílio, rejubile. A humanidade, quando imersa no pecado, O Senhor manifestou sua bondade. Diz o insensato em seu próprio coração Não há Deus, Deus não existe Corromperão-se em ações abomináveis Já não há quem faça o bem O Senhor, Ele se inclina lá dos céus Sobre os filhos de Adão Para ver se resta um homem de bom senso Que ainda busque a Deus Mas todos eles igualmente se perderão Corrompendo-se uns aos outros Não existe mais nenhum que faça o bem Não existe um sequer Será que não percebem os malvados Quanto exploram o meu povo Quanto exploram o meu povo Eles devoram o meu povo como pão E não invocam o Senhor Mas um dia vão tremer de tanto medo Porque Deus está com justo O desir da esperança dos humildes Mas o Senhor é o seu refúgio Que venha Venha logo de Sião A salvação de Israel Quando o Senhor reconduzir o cativeiro Os deportados de seu povo Que júbilo e que festa em Jacó Que alegria em Israel Demos glória a Deus Pai Onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor Nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém A humanidade Quando imersa no pecado O Senhor manifestou sua bondade Feliz o homem que encontrou a sabedoria O homem que alcançou a prudência Ganhá-la vale mais do que a prata E o seu lucro mais do que o ouro É mais valiosa do que as pérolas Nada que desejas a iguala Vós amais os corações que são sinceros Na intimidade Na intimidade me ensinais sabedoria Glória Ó Deus, que revelastes a Pedro Vosso plano de salvação para todos os povos Fazei que nossos trabalhos Fazei que nossos trabalhos os agradem E pela vossa graça Sirvam ao vosso desígnio de amor e redenção Por Cristo nosso Senhor Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém